Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosa e Leão Paixão pelas Orquídeas e espero que todos estejam bem com saúde. Também estou bem, graças a Deus. Eu vim mostrar esse cantinho aqui para vocês hoje, pessoal. Eu dei uma arrumação aqui, como sempre tirando os matinhos. Aí eu vim mostrar para vocês como estão os meus cactos aqui. Choveu bastante, eu andei perdendo alguns, mas no geral estão bem, pessoal. Olha meu cacto samambaia. De vez em quando ele seca algum pedacinho, mas é normal. Mas está bonito. Olha aí. Ali em cima tem um atradescante. Olha, está até com uma florzinha ali, olha. Olha que gracinha, pessoal. Para quem já notou isso daqui, né? Olha, já até perguntaram no vídeo aí, é uma isca para pegar abelha. Você compra na internet, compra o atrativo, mas por enquanto a gente não pegou nenhuma, não. Aqui está o meu cacto cianinha, olha. Está bem bonito. Algumas partezinhas eles ficam, ela fica amareladinha, mas é normal. Olha aí. Olha o pronobis ali, com a helicônia. Pessoal, os cactos cresceram muito. Quem acompanha o meu canal aí sabe, né, que eu plantei eles aqui na caixa do isopor, né? São três caixas, olha, que o meu esposo ganhou. A gente pintou e plantou. E olha como que está. Está bem bonito. O parafuso está enorme, pessoal. Olha a grossura da base dele. Olha só. Eu limpei os matinhos, mas já nasceu novamente, ó. O parafuso está enorme. Não vejo a hora dele me dar flores. Esse aqui também está bem grande, olha. Não sei o nome. Olha aí. A minha agave, olha. Está bonita também. Está com modinho. Essa chica está com arranjo bem bonitinho. Olha, pessoal. Esse aqui eu plantei aqui, onde estava o meu mandacaru sem espinho. Já já eu passo para o outro lado para mostrar onde está o mandacaru. Eu não plantei ele de novo aqui. Ele está no vasinho ainda. Olha a Vilma, minha amiga, o brasileirinho. Está comprido. Olha, 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 olha o tamanho. Ganhei da minha amiga Vilma, minha querida amiga, que é uma irmã para mim. Eu sempre falo nos vídeos. Eu tive o prazer de conhecer aqui na plataforma e a gente se fala todos os dias. Ela é uma grande amiga, como se fosse uma irmã para mim. Pessoal, olha, essa eufóbia também foi a Vilma que me mandou. Eu acho que ela era desse tamanho aqui, onde está meu dedo. Olha o tanto que cresceu. Vilma, minha amiga. Olha, pessoal, visitem o canal da Vilma. Ela tem plantas lindíssimas, dicas de cultivo, folhagem. Tem um cantinho dos amigos, um cantinho novo que ela e o esposo arrumaram agora há pouco tempo. E está tudo muito lindo lá. Aqui, pessoal, olha a minha eufóbia mili, né? Olha aí. Eu fiz replante, é, poda dela. Ela já está bonitinha, olha. Eu não sei se é florzinha, não estou enxergando daqui. Deixa eu aproximar. Não. Tem umas folhinhas amarelinhas, mas assim mesmo, né? Olha aí. Também fiz aqui dessa daqui do Avelós, olha. Aqui tem os cactos com mudinhas, pessoal. Desculpem aí o barulho, que eu moro aqui na esquina e passa a gente conversando. Os meus arranjinhos estão bonitinhos. Eu não sei o nome de todos os cactos. Quem sabe o nome de muito cacto é minha amiga Silene, né Silene? E você deixou um comentário lá no meu vídeo das plantas da minha sogra. Eu não vou esquecer dos cactos, não. Pode deixar, viu? Eles estão lindos aqui. Ontem eu mexi e vim mostrar para vocês aqui uma novidade. Uma coisa que eu fiz aqui. Mas primeiro eu vou continuar mostrando os meus meninos aqui agora do lado de cá. E visitem também o canal da Silene, pessoal, que ela tem cactos lindíssimos lá. Maravilhosa. Olha o tamanho dessa daqui, pessoal. Olha que lindo. Olha. Olha o meu cacto cérebro. Como está bonito. Olha. Desde quando ele veio, eu adaptei ele aqui. Olha, ele gosta. Fica na chuva e no sol. Olha como está bonito. Aqui está o meu mandacaro sem espinho. Ali atrás, olha, tem um bem grandão. Eu não sei o nome. Aqui meu parafuso, que é o sonho. Olha aí. Está ficando até torto para lá. E tão grande que está, pessoal. Sempre vem o carro do gás. Matinho, pessoal. Olha, eu tirei tudo, mas ainda tem. Olha como está bonitinho esse daqui. Pessoal, eu vou chegar mais de longe. para abrir a imagem, para mostrar para vocês o rabo de sereia. Gente, olha que coisa mais linda. Fala a verdade, você não está lindo. Olha como cresceu. Olha. Olha isso, pessoal. Olha. Que gracinha. Olha esse bonequinho. Olha a minha mamilaria plumosa. Esse daqui eu esqueci o nome. Não sei o nome de todos. O que importa é mostrar a lindeza, né? Olha esse daqui também. Está ficando engraçado. Pessoal, olha esse daqui. que estava em um vaso lá na prateleira lá do orquidário. E eu plantei aqui. E falei para vocês que eu ia usar o vaso dele para plantar uma rosa do deserto. Plantei. Olha como está bonito. Olha, pessoal. Olha a cor. Aqui também. Olha, está linda. Cheia de frutinhas. Essa xícara está demais, olha. Estou achando linda, olha. Até a orelha de Mickey, que sempre me dava trabalho, eu ficava cheia de bichinho. Olha, está bonita agora. Melancia, minha monadênio. Aí, pessoal. É um vídeo assim, rápido, só para atualizar para vocês. Olha. Mostrar meus cactos, meus lindões. E olha só, pessoal. Que coisa mais linda agora. Olha. Pessoal, olha aí. Eu desfiz aquele arranjo. Aí, plantei aqui, olha. Um cacto aqui. Tirei os enfeitinhos. Troquei o substrato. E coloquei a minha lindona poltrona de sogra aqui. Olha, pessoal. Fala a verdade. Não ficou bonito? Olha. Que coisa mais linda. Olha de longe. Olha a visão. Lindo, né? Então, era essa novidade aí que eu queria mostrar para vocês. Como estava chovendo muito, eu não estava querendo tirar ele, né? Ele deu um pouquinho de trabalho. Eu apertei o vazinho, virei de lado. Consegui deitar ele, né? Sobre o substrato aqui. E aí, depois fui completando. Por isso que eu não gravei para mostrar para vocês. O replante é simples. Todo mundo sabe. Mas, assim, para fazer replante de cacto, assim, com muito espinho igual ele, deu um pouquinho de trabalho. Não vou falar que não deu. Tomei uma espetada na mão, mas... Olha aí, pessoal, o resultado. Aí, coloquei os bonequinhos, os enfeitinhos. Olha aqui, Cláudia, minha amiga. A Cláudia que gosta dos meus enfeitinhos. Um beijo para você, Cláudia. Olha aí. Olha que gracinha, Cláudia. Canal Divas de Casa. A Cláudia tem um canal maravilhoso. Ela mostra lá a piscina dela, o deck que estava... Acho que agora finalizou, né? Depois a iluminação, depois a piscina, coisa mais linda. A Cláudia faz receitas. Tem um monte de coisa, pessoal. Visitem o canal da Cláudia, tá? Ela é uma amiga muito fiel, muito querida. Assiste os vídeos todinhos de vocês, né? Se vocês forem lá no canal dela, ela vai retribuir também. Ela é uma pessoa maravilhosa, a Cláudia. Então, vão lá, pessoal, tá bom? Da minha amiga Vilma também. Da Silene também. O canal da Bisa, que é uma querida também. É muito fiel, tá sempre aqui. Eu conheci através do canal da Cláudia. Tá bom, pessoal? Olha aí. Então, tá assim, esse lindo. Lindo, 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 lindo. Aí tá esse daqui, olha. Que é o Coroa de Frade. Pessoal, meu Astrofiton tá com um botãozinho. Outro. O meu outro Coroa. E os meus enfeitinhos aqui, olha. Que eu gosto de colocar. Esse enfeitinho aqui eu tenho faz tanto tempo. Tá até verdinho. Olha. Olha. Com a lanchoizinha com florzinha. Olha, pessoal. Minha medusa, como tá bonita. Olha. Aqui é a minha na Campiceiros. Aqui, pessoal, já tá começando a abrir florzinha. Olha que gracinha. Aí eu ofereço pra todos vocês essa florzinha branca. Olha aí. Das 11 horas. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje era pra mostrar pra vocês. Essa lindeza. Como que ficou aqui, olha. Agora sim. Ele está num local que ele merece, né? Que ele tava de lado aqui. Que eu tava com medo de replantar. Mexer nele. E tava chovendo muito, né? Então, deu uma trégua. Essa noite deu uns pinguinhos. Ele até tomou uma chuvinha agora, né? Mas foi bem pouquinho. E eu tava com medo de apodrecer as raízes. Então, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Peço que vocês deixem o like. Que é muito importante, né? Pro desenvolvimento do meu canal. Ativem o sininho pra receber a notificação dos vídeos que eu postar. Compartilhem se vocês gostam do conteúdo. E eu queria vir aqui mostrar esse meu cantinho lindo pra vocês. Olha aí. Com os meus cachos maravilhosos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.